Boa noite pra você. Boa noite, Nadir, a todos que acompanham o Cidade Alerta. Chegando do meio pro final, nós tava na correria, acabamos de chegar do shopping, assunto que tá repercutindo muito com a reportagem exclusiva que nós exibimos aqui na programação. Daqui a pouquinho, inclusive, vamos também trazer mais detalhes com a entrevista da direção do shopping, que fala sobre as atitudes que tomaram assim que receberam informação do que havia acontecido, Nadir. Por isso, então, nós chegando nesse momento aqui no programa, e como você disse pra falar desse caso, as imagens são impressionantes. Mostra uma audácia tão grande do criminoso que ele passa pela rua, observa a motocicleta, vê a oportunidade. Detalhe, a motocicleta estava com o capacete com a chave na ignição, e tem-se uma explicação pra isso. Formosa do Oeste é uma cidade pacata, com um índice de criminalidade baixo, e a motocicleta pertence a um depósito de gás, que praticamente roda o dia inteiro atendendo os pedidos da população, quando então solicitado a compra do produto, do gás. Então, esse indivíduo chega, passa, dá uma olhada, percebe que tem ali a oportunidade, fica o alerta também diante dessa situação. Ele acaba montando na motocicleta, liga e foge, levando, inclusive, um casco de botijão de gás que estava ali na garupa da motocicleta. Essas imagens estão repercutindo tanto por conta da audácia e do descuido dos proprietários, que vale a pena a gente trazer também esse alerta aqui no programa, não é nada? Tá certo, Jota, obrigado pelas informações.